Dois novos MOBAs chegando para concorrer com o AdRift. Um deles, Dota 2, que é bem parecido com Dota 2, tá? O AutoShare MOBA Gameplay, que vai lançar amanhã, dia 1, tá? Por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Por causa que eu vou estar em quimioterapia amanhã, acredito eu. E eu não vou poder testar esse jogo amanhã mesmo, mas ele tá lançando amanhã. Então eu vou trazer aqui pra vocês. E o segundo deles é o MyMyMOBA, que é meio que um AOV, que é meio que anime junto, né? Um Mobile Legends, mas de anime. Este MyMyMOBA já tá aí no mercado já tem um tempo, só que eu não quis testar ele, já tem mais ou menos um mês, tá? Eu não quis testar ele por causa que não me chamou tanta atenção. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre os dois, principalmente aqui do Dota 2, o que parece, o que não parece, o que esperar desses dois móveis. Então vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Bora lá, time. Vou começar aqui falando um pouquinho do MyMyMOBA rapidinho, tá? Por causa que eu não quero me alongar nesse jogo, não. Eu achei ele bem bonito, tá aí na tela, rodando aí, ó. Tô num canal aqui, TheXplain, se vocês quiserem lá conhecer o canal. E eu gostei que ele filmou bem de perto, tá? E você vê que ele é bem bonitinho, bem estilo anime mesmo. É uma brincadeira muito mais parecida pra mim, até que Pokémon, ou Pokémon lá de mobinha, de 3x3. Tudo muito grandão, você vê o mapa aqui, bem tranquilo. Três skills. E, velho, sinceramente, não fui muito com a cara dele, não. Achei muito simplório, muito genérico. O ponto é esse, achei genérico, saca? Tipo assim, ah, vamos fazer um MOBA? Vamos, o que a gente faz? Bota isso aqui, bota isso aqui, nada demais. Por isso que já lançou tem um mês, ó. Esse vídeo tem um mês, então já deve ter lançado há mais tempo. E não me chamou atenção, não quis testar, e vai ficar por isso mesmo. Não vou testar. Agora, a gente vem falar de auto-chef MOBA. Saiu beta, muita gente testou, como Dota 2, falou, nossa, Dota 2, muito bom, melhor coisa do mundo e tal. E, velho, tem algumas coisas parecidas, ó. O Zox, que me lembrou desses vídeos, ele me passou dois vídeos aqui. Um foi esse aqui, onde eu vejo o Kong, mas o Kong tem todos os personagens, só que tem uma hora aqui que ele segue uma lina, tá? Então tá aqui, a lina tá aqui. Então é bem parecido a alguns personagens pelo que eu vi. Mas nem todos, porque o outro vídeo lá mostra que não tem personagem muito parecido. Eu vou até pro outro vídeo, depois eu volto pra cá, porque esse aqui tá um pouco melhor. Ó, esse vídeo aqui, que é do Click2, que ele postou que é uma Gameplay Highlight. Tem uns bonecos aqui, que parecem em tese o Earthshaker, tá? Mas essa raposa não tem nada parecido. Esse robô aqui também, na minha ideia, não tem nada parecido. Só se for um personagem novo do Dota. E aí, já me estranhou um bocado. Só que aqui aparecem algumas coisas. Tá vendo que como era a árvore? E isso é mais interessante, por quê? Porque lá tem tango que come árvore, eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas aqui tá bem melhor pra mim. Tá bem mais parecido com o mapa do Dota e etc. Então eu vou voltar pra esse vídeo aqui, que vai ser o meu principal aqui. Cara, o que que eu gosto do Dota? Eu joguei muito Dota, tá? Pra quem não sabe, eu joguei desde o Dota 1. Minha época de LAN House, só pra contar uma história pra vocês. Eu cheguei na LAN House e tinha lá Warcraft, né? O Dota 1 era Warcraft, era um mod de Warcraft. Aí eu entrei no Warcraft, achei o mapa do Dota. E eu nunca tinha visto o mapa na vida. E aí, o que que a gente fazia? Tava eu e meu primo jogando. Eu lembro que eu peguei o Jaquiro, que é um dragão de duas cabeças. Falei, esse aqui deve ser forte. E aí você colocava, só que lá tinha todos os comandos. Você tinha que digitar os comandos, né? Barra, arã, barra, não sei o quê. Tinha todos os comandos. Senão o jogo não começava. Aí ficava só eu e ele no mapa, porque a gente não sabia digitar os comandos. E as lanes, e as torres. E a gente não sabia como destruir as torres, porque não tinha minion. Entendeu? E a gente tinha que tentar destruir a torre. Então tinha os bichos do mapa pra gente farmar. O mapa sem minion. E a gente tá assim, como é que a gente chega pra destruir? Aí ficava eu e ele tentando matar uma torre, velho. Igual um maluco. Só pra quem tem nostalgia do Dota 1 aí, lá tinha recipe de itens. O que que significava? Você juntava um item com outro e transformava no terceiro item. Igual já tem hoje. Só que como era tudo mal feito, não tinha como... Tinha como você comprar o item pronto, mas sem dar status nenhum. Que era o recipe. Era tipo a receita. Você comprava a receita do item, mas você pagava por isso. A gente era burrão, aí ficava comprando as receitas. Aí ficava parecendo os pergaminos no inventário. E a gente, velho, mas não tô ganhando nada. Aí nós descobrimos que tinha um capacete, que era um item primário. Que dava regeneração, defesa. E a gente conseguia tancar a torre e a gente comprava seis capacetes daquele. A gente comprava seis capacetes. Um pra tancar e o outro batendo na torre pra destruir. Aí até que nós fomos entendendo o MOBA. Fomos descobrindo, descobrindo gente que jogava. Ensinando a gente. E a gente foi melhorando, melhorando. Acabei de campeonato de Dota. Fiz campeonato de Dota. Fomos pra Garena. Fomos pra GC. Depois fomos pro Dota 2. Testamos o Dota 2. Até que eu parei de jogar no Dota 2, tá? Mas tem várias coisas no Dota que é bem diferente. Outro que eu quero falar. Este MOBA aqui já me chama atenção. Porque ele é um MOBA diferente. E aí você vai precisar de você algumas coisas bem importantes. A primeira. Comer árvore aqui. Ou seja, todas as árvores do mapa são quebráveis. Você tinha um martelinho que quebrava árvore. Tinha item pra comer árvore e te dar vida. Isso faria como que você pudesse criar fogues e caminhos secretos durante o mapa. As árvores nasciam de novo depois de um tempo, tá? Mas você podia quebrar. Outra coisa. High ground e down ground. O que quer dizer? Mapa acima e embaixo. Então, tá vendo aqui na hora que eles passam essa rampinha aqui? Presta bem atenção nisso. Nessa hora aqui, a Lina, que é a bichinha que tá embaixo. Não sei se vai chamar Lina. Tá na parte de baixo do mapa e o Kong na parte de cima. Isso aqui é uma mecânica dentro do Dota. Por quê? Quem tá na parte de cima, se ele atacar quem tá na parte de baixo, ele sempre acerta. Agora, quem tá na parte de baixo, se atacar na parte de cima, pode errar o Hit. Você acredita nisso? Pois é. Então, os high ground fazem diferença no jogo. E fazem ainda mais diferença. Por quê? Tá vendo, por exemplo, essa montanha que tá guardada? Existem personagens, por exemplo, que podem pular em cima da montanha. E de cima da montanha, bater num cara que tá embaixo. Então, esse cara que tá embaixo, se ele for melee, ele não pode ir lá buscar esse personagem. Entendeu? Olha aqui as coisas que mudam. Além de wards. Quando você coloca uma wards mais em cima, ela dá mais visão. Entendeu? Então, você consegue pegar mais gente. Entre outras coisas que dá pra mudar. Uma coisa que eu tô vendo aqui também, já de cara, é que, ó, tem poção aqui. Ou seja, o que nós não trouxemos do low PC pro Idrift, né? Que é uma mecânica também mais difícil de mudar. E temos quatro skills igual do Idrift, diferente dos outros dois. Temos a wards também, o que é muito bom. E, 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 no Dota 2. No Dota 1, não lembro se tinha. Tinha sistema de voz com o time. Então, é possível que ele traga boas mecânicas diferenciadas. E isso vai me fazer querer testar. Então, sim, eu vou testar o Dota. Mas, o Auto Chess, né? Mas, ainda vendo que isso é um Dota meio que... Experimental, né? Não é bem parecido com o Dota, não. O mapa tá bonito. E, vamos dar uma olhada aqui na gameplay e analisar, tá? É, legal. As skills também tão bonitas, não tão ruim. Morreu aqui, ó. Igual eu te falei, tá vendo que o mid tem o high ground também, ó? No mid lá tem essa rampinha aqui, ó. Então, debaixo da rampinha aqui é onde fica e fica os outros aqui do lado de cá. Isso mudava o jogo também. É um mapa... Ah, tem o sistema de dia e noite. Isso é importante também. Tem um personagem que chama Balanar, que ele toma buff durante a noite. Então, vai passando o dia e a noite. E as fogas aumentam e diminuem conforme o dia e a noite, tá? Então, esse sistema de dia e noite também é legal. Acho uma coisa que dificulta o jogo, né? Fica mais difícil. Vamos ver se eu lembro mais alguma coisa aqui que vai ser diferente. Ou algum personagem também, né? Que eu não tenho nem ideia. Nunca vi esse personagem na vida. Ah, tem o sistema de stack de jungle. Não sei se vai vir pra cá. Não vi ele fazendo. Mas é o seguinte. Na hora que... Antigamente era assim. Não sei se é assim ainda hoje. Mas na hora que... Vamos supor que o campo nasce de 30 em 30 segundos. Nasce igual no lane de minion, né? Então, se você puxar aos 29 os bichos pra fora do campo, vai nascer outro campo. Então, vai ter 6 bichos ali. E aí, se daqui 30 segundos você puxar de novo, nasce outro campo. Aí vai ter 9 bichos. Você pode fazer isso eternamente até alguém vir farmar tudo. Então, se você fazia esse stack de jungle, às vezes, precisava descer, vir e farmar tudo. Entendeu? Pra ele ficar muito forte. Era interessante. Outro sistema que tinha no Dota era usar os bichos da jungle pra limpar os minions. Então, às vezes você queria denar uma lane do cara. Você pegava os minions da jungle, puxar pra matar seus minions da lane. E aí o cara ficava sem wave, sem XP e sem gold, entendeu? Falando de XP e gold, tinha um sistema que chamava de dn também, né? Que você podia matar seus próprios minions quando ele tava com pouquinha vida, entendeu? É o last hit nos seus minions. O que é isso aqui, meu Deus? Isso aqui não tinha no Dota, não, viu? Um teleporte, sei lá. O que será que ele tá fazendo aqui? Ai, meu Deus. Capture the flag, o modo. Do jeito, vai ter vários modos. Não tinha isso no Dota, tá? Vários modos, não. Aqui é o sistema. Os minions parecem os do Dota também. A gente chamava de creep lá, tá? Não era minion, não. Era creep. Tomou da torre. E aqui a gente podia dn, quando o meu minion tava com pouca vida, eu podia apertar A e apertar no meu minion e destruir. O que não deve vir pra cá, porque deve ser bem difícil de fazer, né? Não sei se vai conseguir ser feito. Vai fazer um divezinho aqui, conseguiu o dive, vai morrer, morreu. Então, era outro sistema que tinha aqui. Que eu não sei se vai vir pra cá. Ó, tá de noite novamente. Chegou os creeps, né? Os creeps tão meio estranhos também, né? Uns diabinhos aqui, não sei. Deve ter uma história, né? Deve ter um motivo também, eu não cheguei a pesquisar. Por que motivo chama auto-share em vez de Dota? Se eles quiseram trazer os bichos do Dota. Acho que essa aqui era pra ser a Venge, né? Venge Spirit, não sei. É, não deu os mesmos personagens, não. Pode ter alguns personagens parecidos, mas... Sniper. Sniper era bem parecido. Sniper era bem legal, bem simples de jogar e bem forte, tá? Era ele e o Leoro que a gente sempre dava pros iniciantes. Tinha a Mortarite também que a gente dava pros iniciantes, mas a Mortarite é um pouco mais difícil de jogar. E no Lota 1 ela era mais fácil porque ela meio que era invisível e eterna. Ela ficava transparente, saca? E não tinha nada que enxergava. Ah, e lá tem um sistema de gema. É um item que você compra que você enxerga o cara invisível. Qualquer cara invisível você enxerga, você bota no seu inventário. Só que se você morrer com a gema, a gema dropa. E aí o outro time pode usar contra você. Super interessante também. Um item também que era assim, chamava Divine Happier. É um item muito forte, mas se você morrer com ele, você dropava o item. Era bem interessante também, tá? Então, tudo isso que eu te falei, mostra que é um MOBA mais difícil mesmo, né? É mais completo, né? Ele é mais completo. Não quer dizer que ele é melhor, ele é mais completo. Só que, pra mim, o MOBA não nasce pra ser completo, tá? O MOBA, ele nasce pra ser mais simples. E a gente já percebeu isso, até porque muita gente não conseguiu se acostumar com Wide Rift achando complexo. Muita gente critica o Wide Rift porque é muito complexo e gosta mais de jogar rock, gosta mais de jogar o Mobile Legends, coisa do tipo. Colocando um Wide Rift mais completo ainda, eu acho que não tem público ainda. Não é a vibe do público atual de mobile. O público atual de mobile quer jogar coisas simples, casuais, tá? Então, eu acredito que vai ser um... Pode ser que o competitivo seja bom, se a empresa quiser colocar e tal. Mas não acho que vai ser um jogo real pra casual, entendeu? É um jogo bem específico. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não sei também o quanto tem essas mecânicas aqui, tá? Do Dota nesse Auto Chess. Só testando pra ver. Não quer dizer que eu não vá testar. Eu quero testar. Gosto das mecânicas. Acho que quanto mais estratégico é o mobile, mais legal ele é. Eu sempre gostei do Dota por causa disso. Mas também não sei se eu tô afim. Por exemplo, a partida de Dota durava na minha época uma hora. O LoL foi criado pra ser um Dota mais rápido. Simples e mais rápido, tá? E isso fez sucesso. O Wide Rift foi criado pra ser um LoL mais rápido e simples. E, em tese, ele vai fazer sucesso, mas tem coisa que é criada pra ser um Wide Rift ao ver. Mobile Legends é criada pra ser um Wide Rift mais rápido e simples. E aí, eles estão indo contra a maré. Aqui, na minha opinião. Eu não sei se isso aqui vai fazer sucesso, não. Fazer uma verdade pra vocês. Mas quer dizer que eu não vou testar? Eu não vou testar. Gosto bastante. Não sei se eu vou ter paciência hoje em dia. Hoje em dia, pra eu jogar LoL PC, que eu queria fazer um quadro aqui no canal, testando pra ver se eu conseguia jogar um LoL PC com os conhecimentos de Adrift, no Zelo mais baixo, eu tenho preguiça, porque é muito tempo de fila, é muito tempo de espera, é muito tempo de jogo, e eu já fico gargulhado, entendeu? E olha que eu sou da época antiga, imagina a galera que é da época nova, que já nasceu com isso aqui, com o trem rápido, entendeu? Aqui já tem 17 minutos de jogo, ó. E o vídeo tá na metade, não sei se é só uma partida que ele colocou. É Capture the Flag, né? Então pode durar pra sempre o jogo. Capturou uma volta, capturou outra volta e tal. Mas pelo jeito eles estão brincando, eles não estão muito focados em fazer o objetivo de não querer matar mais. Deixa eu pular aqui um pouquinho o vídeo pra gente ver mais à frente. Quanto tempo de jogo vai? 19 minutos, 20 minutos de jogo, acho que aqui é GG. Levaram as torres. Eu não sei se tem que capturar a Flag sempre ou não. Mas você vê que o mapa é muito mais espaçado, né? Tipo assim, tem várias coisas. Ah, o Dota também tinha uma coisa que era bem interessante. No meio do rio, não sei se aqui vai ter, eles tinham duas runas. Então, que te dava... Aqui tem o aronguejo, né? Em vez do aronguejo, imagina que fosse uma runa que nascesse no meio do rio. E aí você podia pegar um Double Damage, um Haste pra você correr mais rápido, um Regeneration que curava a sua vida inteira, como se você fosse na base. Então, quem controlava o meio, controlava muito o jogo, entendeu? Quem controlava... O jogo ficava mais dinâmico ali o tempo inteiro, tendo essas pequenas Skirmish no início. Era bem interessante. Tinha um item chamado Bottle que pegava. No início tinha dos dois lados do rio, então você não precisava brigar. Aí depois de um tempo nascia em um lado só do rio. Aí a briga ficava mais rápida, né? E aí tá uma briga, pancadaria, pancadaria, e é isso. Sem muito... Sem muito... E tá, caramba, o que que é isso? O cara travou todo mundo ali e tá espancando. Achei que era o Void jogando. A personagem que eu mais joguei no Dota 2 foi o Void. Eu subi muito elo com ele, jogando até do suporte, Void. Porque lá não tem lane pra você escolher, não. Não tinha, né? Não sei se tem agora. Na minha época não tinha. Aí você tinha que entrar e começar a discutir. Eu vou te dar uma coisa, vou te dar uma coisa, vou te dar uma coisa. Aí às vezes só sobrava suporte e falava. Então faz Void, suporte. Me jogava. CG, velho. E é isso. Parece ser um jogo legalzinho. Não sei se vai ter todas as mecânicas. Vou testar sim. Mas como eu não devo estar aqui pra testar amanhã mesmo, que é o dia do lançamento. Se você quiser testar, tá aí um jogo pra você testar hoje, né? Hoje, na hora que você estiver vendo esse vídeo, vou pedir pro editor colocar ele meio-dia, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.